E já de imediato, abro a 39ª reunião pública ordinária da diretoria. Antes, temos a ata da 38ª reunião pública para aprovação. Dago dos diretores, se tem alguma observação a fazer. Não tendo, considero aprovada a ata da 38ª reunião. Então, tendo coro mínimo para deliberação, ou seja, secretário, que anuncia a sequência que vamos deliberar os itens da 39ª reunião? Então, inicialmente, informo os itens que foram retirados de pauta. Itens 2, 16, 20, 25, 26, 27, 28 e 37. Então, todos esses itens foram retirados de pauta. Aprovo, passo a chamar a ordem que foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 19 e, na sequência, os itens 1, 3, 6, 13, 18, 21 e 24. Então, repetindo, tem 19, 1, 3, 6, 13, 18, 21 e 24. De forma que passa a chamar, então, item 1, processo 48.542.13.2013.29. A aprovação do edital e anexo do leilão nº 9, de 2013, denominado A-3, de 2013, destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2016. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. Em 25 de 10 de 2012, foi publicado o despacho do Anel 2865, em que o Anel delegou à CCE a operação de ação do leilão de contratação de energia de reserva e de autógrafo de concessão de geração e venda elétrica, oriunda do empreendimento novos existentes, em qualquer de suas modalidades. Em 8 de 7 de 2013, foi publicado a portaria do MME, que determinou a anel realização direta e diretamente, no dia 25 de 10 de 2003, do leilão para a compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir de fontes eólicas, etc. Em 19 de 8 de 2013, foi publicada a portaria, adiando a realização do leilão para 18 de 11 de 2013. Em 25 de 9, o Ministério da Energia publicou a portaria, por meio da qual foi aprovada a sistemática para o leilão. Em 5 de 9, na 34ª reunião, foi instalada a audiência pública 102 de 2013, sobre o edital do leilão. No período de 11 a 25 de 9, os agentes do setor e a sociedade puderam enviar contribuições e assinadas ao apressamento do edital. Em 9 de 10 de 2013, a comissão analisou as contribuições encaminhadas e o relatório. Procuradoria. Trata-se de aprovação do edital do leilão a menos 3. A previsão está no artigo 3º, inciso 2º, 3º A, inciso 2º da Lei nº 9.427. A delegação de competência dos decretos 4932, 4970. As diretrizes foram editadas pelo Ministério de Minas e Energia, portaria 226 de 2013. E a minuta do edital foi examinada e aprovada, por parecer, da Procuradoria Federal, de modo que entendemos que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Com o edital do leilão e seus anexos foram elaborados de acordo com as normas gerais de licitações e de concessões, com as diretrizes estabelecidas pela portaria MMEA e listadas, além de observar contribuições recebidas na AP 102 de 2013. Foram recebidas propostas de 12 instituições, as quais estão aí listadas. Das 41 contribuições referentes ao corpo do edital e seus anexos foram acatadas, 13 foram acatadas e 7 foram parcialmente acatadas, resultando em ajustes e aprimoramentos de redação. As contribuições relacionadas ao referido anexo foram analisadas pela comissão, conforme nota técnica da 100, analisadas ou 100 ou pela comissão, aqui, se for nota técnica, de 9, de 10 e de 13. Foram encaminhadas 33 contribuições ao anexo 12, que apresentam a minuta do CCAR. As contribuições relacionadas ao referido anexo foram analisadas pela 100, aí sim, conforme nota técnica 138, de 10 e de 10 de 2013. Como na época que colocamos a audiência pública, já tinha adiantado que era um edital muito simples, que seguia os demais, portanto, as modificações foram meramente de redação. Uma característica importante desse caso específico, em geral, quando a gente aprova o edital do leilão, a gente também aprova quais são os preços teto. No caso específico, nós não vamos ter esses preços teto ainda hoje, que como a nossa reunião seria terça-feira, dia 15, e antecipamos para hoje, o Ministério se preparou para mandar os preços para a gente na segunda-feira. Como o preço não é aprovado pela ANEL e simplesmente divulgado, nós vamos publicar o edital na terça-feira, já com esses preços teto. Portanto, não faz falta existir ou não hoje esses preços teto aqui. Estamos aprovando, mas só vamos publicar quando tivermos esses preços teto. Diante do exposto, que consta do processo, voto por aprovar a minuta do edital do leilão 09-2013 e seus anexos. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu aprovar o edital do leilão 09-2013 e seus anexos, com a explicação que deu já o doutor Edivaldi, que será publicado na terça-feira, dia 15, já lá, incluindo o preço teto. Próximo item.